Olá pessoal, tudo bem? Outro dia uma seguidora do meu canal me perguntou como um aposentado ou aposentada pode viver com R$ 2.500. Aí eu fui fazer uma pesquisa no Google e verifiquei que dois terços dos aposentados no Brasil ganham um salário mínimo. Aí meu desafio ficou ainda muito maior. Como uma pessoa pode viver com um salário mínimo? Esse vai ser o assunto de hoje. Roda a vinheta aí! Meu nome é Dimas Moura, eu sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de sensibilizar a geração sênior a viver com mais qualidade de vida. Salário mínimo. Salário mínimo para este ano 2019, R$ 998,00, pessoal. Nos meus vídeos eu sempre falo sobre qualidade de vida, sobre viver com intensidade, viver feliz. Mas será que nós conseguimos viver com R$ 998,00, viver realmente? Ou sobreviver? Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a saúde, a maior riqueza. E segundo, eu sempre coloco o tempo. Mas o dinheiro, lógico, ele é importante porque ele paga nossas contas. Como ser feliz com R$ 998,00? Um salário mínimo, eu passo por vários países, eu faço vídeos em vários países, sobre viver no exterior. O salário mínimo na maioria dos países não é suficiente para as pessoas viverem com qualidade. Tem salários mínimos melhores que o nosso e piores que o nosso também. Então, como dois terços da população vive com aposentadoria de um salário mínimo e outras pessoas trabalhando, vivendo com salário mínimo, a ideia de fazer esse vídeo é justamente mostrar qual a realidade da maioria das pessoas. Eu nunca vivi com salário mínimo. Então, por isso, eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou fazer aqui uma simulação em termos de gastos. Quais são os maiores gastos, tanto para o aposentado, quanto para os trabalhadores que vivem com salário mínimo. Aqui não está a verdade. Simplesmente uma simulação. E eu quero justamente de vocês, que vocês me contem a sua realidade, na sua cidade. O que vocês estão vivenciando? Quanto vocês estão pagando? Para que a gente tenha, daqui a alguns meses com esse vídeo, várias informações de várias pessoas que estão vivenciando realmente essa realidade. Então, deixe colocar mais em detalhes para vocês, no meu ponto de vista com relação a esse tema e os valores que eu fiz nessa simulação. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer uma simulação. Vamos considerar que essa parte da direita aqui é a parte do aposentado, despesas do aposentado. E aqui é do trabalhador. Os dois recebem o salário mínimo de 998, dados de 2019. O maior peso é moradia, com certeza. Se o aposentado tiver um imóvel próprio, ótimo. Se for uma casa, melhor ainda, porque aqui o custo vai ser quase zero. Lógico, tem custo de manutenção, mas não tem custo de aluguel. No caso do apartamento, é um pouco mais complicado, porque geralmente tem o valor do condomínio. Então, vamos considerar aqui 200 reais. No caso do aluguel, ele não tem um imóvel próprio. Se for uma casa, melhor. Então, vamos considerar aqui 400 reais. Eu cheguei a verificar em alguns sites imobiliários. É possível, sim, alugar de um quarto ou um kitnet por esse valor de 400 reais. É lógico, locais mais distantes e tal, mas é possível alugar 350 a 400 reais. E no caso de um apartamento, a mesma coisa, 400 reais. Mas aqui acresce um pouco do valor de condomínio, 100 ou 200 reais. O segundo item mais caro é alimentação. Vou considerar aqui 300 reais. Aqui eu estou considerando o aposentado, aqui um casal. Ok? 300 reais é alimentação. Remédios, lógico que varia muito de caso a caso. Mas vamos colocar 100 reais. Os remédios mais básicos do governo pegam no SUS. E aquilo que não é coberto, vou colocar 100 reais. No caso de água, 50 reais. Energia elétrica, 70 reais. E outros, como gás, materiais de limpeza e outros gastos, 78 reais por mês. E o transporte, como é aposentado, acima dos 60 anos de idade, não paga nada em transporte público. Então, vou colocar aqui como zero. Então, o custo total, no caso de aluguel, com condomínio, 1.198, sem condomínio, 9,98. No caso, sem aluguel, que tem já o imóvel próprio. Caso de apartamento, 7,98, porque tem o valor do condomínio. E sem o condomínio, se morar em casa, 5,98. Então, lógico que a melhor condição que tem é o aposentado receber, se recebe o salário mínimo, tem o imóvel próprio, de preferência uma casa, porque cai bastante o custo. No caso de apartamento, cresce um pouco, mas ainda é possível. Agora, se ele pagar aluguel, com certeza ele vai ter um problema aqui, que vai chegar muito próximo do salário mínimo, até estourar o valor do salário mínimo. Não vai ser suficiente. Isso com essas simulações, se o aposentado morar com um casal, lógico, se tiver duas pessoas, as duas recebem a aposentadoria, lógico, a situação é muito melhor. Aqui eu estou considerando só uma pessoa do casal está recebendo o valor de aposentadoria de 9,98. No caso, do lado esquerdo aqui, a mesma coisa aqui no caso do trabalhador. Então, ele está recebendo o salário mínimo, 9,98. O que agrava? Lógico que esse valor não é um valor líquido, é um valor bruto. Mas vamos considerar aqui o valor, é um valor bruto mesmo. Então, a mesma coisa. Se ele tiver já um imóvel próprio, vai ser custo zero aqui em termos de casa. No caso de apartamento, vai pagar o condomínio R$200. Se for aluguel, uma casa R$400. E se for um apartamento, vamos considerar R$400 mais R$200 de valor de condomínio. No caso de alimentação, R$300. Aqui a mesma coisa, eu estou considerando trabalhador, morando só. Duas pessoas, se tiver filhos, lógico que vai aumentar muito mais. Remédios R$100, água R$50, energia elétrica R$70, outros como gás, materiais de limpeza R$78. E no caso de transporte, se ele estiver trabalhando, de preferência, conseguir o vale-transporte. Nós vamos considerar aqui R$100 para outras despesas em termos de transporte. No caso, se ele estiver pagando aluguel, se for um apartamento, o valor total aqui somado dá R$1.298. Bem superior aqui ao salário mínimo. Sem condomínio, R$1.098. Mesmo assim, além do salário mínimo. No caso, se ele tiver imóvel próprio, com condomínio, se morar em apartamento, R$898. E se ele morar em casa, que não tem condomínio, R$6.98. Então, lógico, sempre a condição melhor é o trabalhador. O aposentado tem imóvel próprio, de preferência a casa, para não pagar valores de condomínio se ficar em apartamento. Os valores realmente são bem apertados nos dois casos, mas como eu disse, aqui é uma simulação. Eu vou falar agora de alguns pontos importantes para melhorar, para o seu dinheiro render mais. Primeiro, hábitos de consumo. Primeiro, pesquisa de preços, pessoal. É essencial. Varia muito de local para local. Então, essas lojas de conveniência, o próprio nome diz, é conveniência. Vocês vão pagar muito caro para ter essa conveniência. Outra coisa, produtos de marca. Lógico, todo mundo gosta de ter um produto de marca que geralmente tem uma qualidade melhor. Mas nem sempre. Então, sempre dá uma olhada. Outra coisa, por que não plantar alguma coisa na sua casa, no fundo da sua casa? Se tiver um quintal adequado, ou mesmo em apartamento, em alguns tipos de plantas, dá para plantar. Por que não? Para economizar um pouco. Outra, usar produtos de época. Sempre tem produtos de época. E, geralmente, os produtos de época são preços muito mais convidativos. A outra coisa é comprar por semana. Por que? Vocês comprando por semana, vocês vão aproveitar as promoções daquela semana. Inclusive, em produtos que estão para vencer. O supermercado, geralmente, coloca esses preços, às vezes, 50% do valor só porque está para vencer. Está na semana. Se vocês compram por mês, vocês vão poder aproveitar essas promoções e esses produtos que estão em vencimento. Outra coisa, fiel à lista de compras. Faça a lista de compras e vá para o supermercado e compre exatamente aquilo que você anotou. Sem excesso. E outra, se possível, leva uma calculadora pequena para vocês. Pode ser o próprio celular mesmo. Porque vocês vão poder fazer a divisão entre o valor do produto e quanto de gramas está custando cada grama. Porque você pode comparar entre produtos diferentes, marcas diferentes, qual que é o preço da grama. Ou qual o preço do mililitro, no caso, se for litro. Eu faço, às vezes, isso e tem grandes economias também. O outro ponto importante, relativos à economia, é a parte de saúde pública. Lógico, com salário mínimo, você não vai ter condições de pagar um plano de previdência privada. Vocês vão ter que utilizar a saúde pública. Nós sabemos a qualidade da saúde pública em algumas regiões é muito ruim. Então, a melhor forma é você evitar de ficar doente. Se preocupar muito mais na prevenção das suas doenças. Como? Fazendo exercícios, comendo comidas saudáveis, evitando excessos em termos de alimentação, comendo nos horários corretos, comer a quantidade correta, não se estressar tanto. Então, essas mudanças em termos de hábito com relação à parte de prevenção, vai evitar que vocês tenham doenças mais graves, inclusive na economia de próprio remédio. Os remédios são, inclusive, alguns grátis no SUS, mas aquelas doenças mais grátis vão ter que pagar isso. Então, vocês fazendo a prevenção para evitar essas doenças graves, vai ser realmente uma boa economia para vocês também. Outra coisa importante em termos de economia é conhecer os programas sociais que existem na sua cidade. Ou programas do governo, ou mesmo programas de entidades sem fins lucrativos. Tem muitos programas interessantes para pessoas idosas, crianças, aposentados. Então, através desses programas sociais, vocês podem economizar um pouco. Por exemplo, em algumas localidades tem o restaurante Bom Prato, que são refeições por um real. Então, verifique na sua cidade o que tem disponível para vocês. Outro ponto importante, se vocês tiverem filhos estudando em escolas públicas, nós sabemos que realmente a qualidade não é boa. A maioria das escolas públicas no Brasil, infelizmente, precisa melhorar muito para ser boa. Mas o que vocês podem fazer, então? Ajudando os seus filhos, ajudando os seus filhos a estudarem, incentivar eles a estudarem, procurar informações na internet. Tem vários tipos de cursos no YouTube que eles podem fazer, melhorando a sua competência técnica, para que eles possam sair de uma escola, conseguir uma faculdade, conseguir um emprego melhor. Então, ajudem-os a estudar, não ficar só dependendo da escola pública. Um dos itens que mais pesa no orçamento, com certeza, é o custo de moradia. Para as pessoas que já têm a sua moradia, parabéns. Para as pessoas que ainda não têm, tente verificar na sua cidade quais são os programas do governo de ajuda à moradia popular. Se não for possível, tente ao menos comprar um terreninho, vai construindo aos poucos no final de semana, para ter a sua moradia própria e tirar esse peso no orçamento de vocês. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora, dê um like, principalmente faça seus comentários. E a conclusão desse vídeo? É impossível, né pessoal? É impossível viver com salário mínimo. Por mais economias que as pessoas estejam fazendo, nunca é suficiente. Sempre está faltando. Então, a única forma é ganho extra. Fazer bicos ou qualquer outra coisa. Eu já fiz dois vídeos, e eu estou colocando aqui os links para vocês, mostrando 50 opções para vocês ganharem dinheiro extra. Para poder evoluir um pouco mais. Construir a sua própria casa, para diminuir os custos de moradia, conseguir, talvez, pagar, utilizar um pouco para entretenimento, para se divertir um pouco. E ter uma vida muito mais agradável, feliz, passear, viajar. E tantas coisas que são importantes. Não só trabalhar e ficar morando assim no televisão. Então, o ganho extra é super importante. Então, por favor, mãos à obra. Eu sei que a idade, às vezes, complica para a gente conseguir fazer alguma coisinha, mas que vocês consigam, sei lá, R$80, R$100 a mais por mês, no salário mínimo, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu finalizo por aqui hoje. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Por favor, dê um like se gostou. Façam principalmente seus comentários. Por favor, nos ajude. Milhões de brasileiros estão vivendo com salário mínimo. Conte a sua realidade. Onde você mora? Quanto você gasta? Quanto você paga de aluguel? Você está construindo algum imóvel para vocês conseguirem morar e tirar esse peso do aluguel? Qual é o custo de vida da sua cidade? Vocês estão fazendo alguma coisa extra para ganhar dinheiro, para compor a renda? Os seus filhos estão ajudando? Por favor, conte um pouco mais em detalhes do que vocês estão vivenciando para ajudar outras pessoas também. No próximo vídeo, eu vou falar sobre FOMO e JOMO. É uma nova expressão sendo utilizada nos dias atuais, mas é muito importante para a nossa geração também. Não deixe de assistir aqui os vídeos que eu estou sugerindo relacionados a esse tema. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, dimas.com. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho